Polícia de Trânsito apela para o motorista a conduz transporte ao cuidado para ir a Tula Passajero durante a celebração do Loro Matebian. Chefe de Departamento de Trânsito e Segurança Rodoviária Nacional, Superintendente e Assistente Polícia Luís da Costa Ratetan, motorista tem que cuidar do ano no labelo e lado durante o conduz transporte ao Loro Matebian. Eu informo para o motorista de Tula, que é o Loro Matebian, que é a capital de Tula, e a capital de Tula é 80% maior do município. Portanto, a Tula é a cultura de Tula, em novembro e dia 2, sempre se celebra o Loro Matebian. Também a circulação muda, o ars muda, deixa o município em casa. Também a avisa para o motorista, jovem, maluco, comunidade. A Cira é a circulação da cidade, e a gente vai ter o município em casa, e a gente vai ter o município em casa, portanto, a Itaú Rússia é uma rota, ele conduz o transporte, cuidado, e ele vai ter o município em casa, e ele vai ter o município em casa. E a parte selo, o superintendente e assistente de polícia, Luís da Costa, apela para o servidor Estado Roto, que controla viaturas do Estado Sira, onde ela circula em suas férias nacionais. O Estado de la装 collage usa o Estado para falar em seus assuntos privados, onde ela se E a tempo Besse, comandante-geral e Rússia, comandante-operação nacional. Sei ratum despacho, comandante-polícia-município de Roto, onde controla viaturas do Estado de Berralo Movimento e a Loura-Matebian. Laurindo Razahaba, Juvenal da Silva, Bar Air Tatele.